Bom galera, é o seguinte, vamos fazer aqui uma impressão a partir do Word Que muita gente me pergunta se tem a possibilidade de estar fazendo os decalques A partir do Word, né? Aqui é o seguinte, eu fiz o meu nome aqui, né? A pessoa pode estar escolhendo a fonte que quiser das letras E daí, vamos partir para o decalque A impressora tá ligada Só colocar aqui o papel Bem facinho Puxou, né? Puxou aí de boa Puxou Aí a gente vai vir aqui E vamos pôr para imprimir Aí a pessoa que faz caligrafia e tal A pessoa pode estar escolhendo a forma da letra que quiser Né? Que aí fica bem mais fácil a hora do decalque Então, vamos imprimir aqui Vamos aqui, ó Colocar para imprimir Isso é a partir do Word aqui, né? Vamos colocar aqui na impressora Aqui, ó Cadê? Papapapá Aqui, ó FX 890 Vamos procurar ela aqui, ó Porque tem um monte, né? Aqui, ó No copiar 35 E vamos colocar para imprimir Só lembrando que a partir do Word você já consegue fazer o decalque já Photoshop e CorelDRAW Já foi Aí, ó Para quem faz o Para quem faz muita letra Escrita ali no dia a dia para ganhar tempo Aí, ó Aqui já é o decalque, né? Só recortar Cola na pele E começa a fazer o trabalho Então, resumindo Para quem faz É... Quem utiliza muito o Word A pessoa pode estar fazendo o decalque Já a partir do Word aqui Aí a pessoa escolhe a fonte da letra que quiser E imprime na matricial É uma mão na roda, ó Só recortar, colar E meter a agulha Isso aí E... Obrigado.